Forreu na noite desta terça-feira, por complicações de um AVC, o ex-vereador de Aracaju, José Lopes de Menezes. O corpo de Zé Lopes, como era conhecido na política sergipana, está sendo velado nesta quarta-feira no OSAF, no centro de Aracaju. E é pra lá que a gente vai conversar agora com o repórter Diego Barros. Diego, muito boa tarde pra você. Olá, Tiago. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral Sergipe. Pois é, aqui no centro da capital acontece o velório, onde participam amigos íntimos e também familiares do ex-vereador. A movimentação ainda é pequena durante esta cerimônia. A família prefere ficar em silêncio e, claro, que a gente respeita este momento. Natural de Aracaju, José Lopes de Menezes faleceu ontem, aos 77 anos. Ele faria aniversário na semana que vem. O ex-vereador morreu em casa, vítima de uma parada cardíaca. Ano passado, o ex-político chegou a ficar internado devido a um edema pulmonar. E desde o ano 2000, quando sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, ele tem sofrido, sofreu complicações. José Lopes de Menezes foi durante 14 anos vereador de Aracaju. Atuou entre as décadas de 1980 e 1990. Foi presidente da Câmara Municipal por duas vezes e chegou a assumir a prefeitura da capital sergipana. O enterro dele está marcado para as 4 horas da tarde de hoje. E acontecerá no cemitério São Benedito, no bairro Santo Antônio, na zona norte aqui da capital. Outros detalhes sobre a vida do ex-político que faleceu, você confere mais tarde, às 7 horas, no Jornal do Estado. Tiago, é com você. Obrigado, Diego, pelas informações, nossos sinceros sentimentos à família e os amigos de Zé Lopes.